Um erro muito comum que eu vejo vindo a partir dos críticos do capitalismo e por consequência do mercado é que eles questionam por que, por exemplo, um jogador de futebol ganha mais que um médico ou, por exemplo, a Xuxa ganha mais que um professor. Isso se deve ao fato deles ignorarem a teoria do valor subjetivo. Ou seja, o valor que a gente atribui aos bens, aos serviços e às pessoas é subjetivo, não é objetivo. As coisas como elas são não têm um valor objetivo, como dizia de forma errônea o próprio Marx. Isso se deve porque a própria moral é subjetiva, ao contrário do que algumas pessoas, notadamente, por exemplo, os cristãos, como naquele debate entre ateus e cristãos, alegaram. Se a moral fosse objetiva, como eles disseram, então todas as sociedades seriam exatamente iguais. E as sociedades, na verdade, são diferentes porque são baseadas em uma moral subjetiva. Em algumas sociedades é aceitável, por exemplo, pena de morte, em outras não. Além do que, eles se esquecem de outro detalhe importante. Se você pegar, por exemplo, um Neymar ou a Xuxa, eles têm um público muitíssimo maior, assim como qualquer artista tem um público muitíssimo maior do que qualquer professor ou médico, que está limitado no número dos seus clientes. Além do que, quantas pessoas fazem o que o Neymar faz, ou qualquer outro craque aí do futebol faz? Pouquíssimas pessoas. Isso torna o valor dele mais alto perante o mercado. O mercado é baseado em oferta e procura. E é assim que tem que funcionar. E o que eu quero dizer aqui é que o mercado é amoral. Ele não pode ser submetido a uma moral que é subjetiva. Do contrário, se você impor a sua moral subjetiva a todos, você está criando uma ditadura. Você está dizendo que o seu julgamento moral sobre bens, produtos ou as pessoas é o que deve predominar. E aí você acaba com o mercado, você acaba com a diversidade de escolhas, você acaba com a liberdade individual de julgar o valor das coisas. Eu lembro, por exemplo, de uma declaração infeliz do vereador Aguinaldo Timóteo, um dos piores políticos que a gente tem. E ele protestando, dizendo que é justo aumentar o salário, comparando com, por exemplo, o que ganha um jogador de futebol, como o próprio Neymar. Só que a diferença é o seguinte, os vereadores, os políticos, não produzem absolutamente nada. E ele está se baseando em quem produz, em quem, de fato, o mercado premiou, reconheceu que aquele serviço é útil. E esse é um dos maiores erros do Estado ao determinar o valor de supostos serviços que são completamente irreais, como, por exemplo, o juiz desembargador ganhando mais de 400 mil reais. Isso aí no mercado seria completamente irreal, impossível, porque existe uma infinidade de juízes desembargadores, eles não são tão especiais assim, não fazem algo tão único para ganhar tanto. E essa é uma das explicações por que o socialismo fracassou completamente no mundo. Porque, ao você admitir uma economia planejada, submetida a um poder central, que atribui valor objetivo a tudo, você acaba com o mercado, você acaba com o dinamismo do mercado. E você acaba com a liberdade individual das pessoas atribuírem o valor subjetivo ao que elas quiserem. Quando alguém vai produzir um produto, ele tem que determinar os custos de produção baseado na expectativa subjetiva dos consumidores, e não o contrário. Não adianta você produzir algo com custos altíssimos e depois colocar um valor seu próprio, altíssimo, se isso não corresponde à expectativa subjetiva dos consumidores. É o que acontece, por exemplo, no caso dos vereadores. Eles colocam um custo altíssimo e que não atende à expectativa, no caso dos cidadãos, que, para começo, nem sequer pediram esse tipo de serviço. É um serviço tão ruim e tão medíocre que tem que ser imposto na base da força, coercitivamente, ao contrário do mercado que não impõe nada. O consumidor escolhe o que quer comprar ou não. Não tem problema nenhum, por exemplo, como aqui no YouTube. Muita gente reclama que certos canais estão no topo, e as pessoas, segundo esses críticos, eles não gostam desses canais, e esses canais, supostamente, não mereceriam ter tanta audiência. Mas não cabe a você editar o que as pessoas vão consumir. Todos nós somos consumidores. O mercado é formado, essencialmente, por consumidores. Gente que produz, mas consome também. Então, se, por exemplo, um determinado vlogueiro está no topo do YouTube, se tem muitos inscritos, é mérito dele, sim. Porque ele atendeu a uma demanda do mercado. Ele criou algo que o mercado, formado por consumidores, quer consumir. E não tem problema nenhum nisso. Você tem todo o direito de criticar, de dizer que, na sua avaliação subjetiva, aquilo lá não tem valor. Você pode, sim, dizer que um canal aqui no YouTube, com menos inscritos, tem mais valor, segundo a sua visão subjetiva. Mas você não pode impor a sua visão a todos, de forma objetiva. Do contrário, você instaura uma ditadura e acaba com tudo do bom e do melhor que o mercado tem. Se você quisesse fazer um professor, por exemplo, ganhar o salário do Neymar e o Neymar ganhar o salário de professor, você acabaria com ambas as profissões. Porque ninguém conseguiria pagar o salário do Neymar para um professor e você acabaria com o aparecimento de novos craques como o Neymar. Então, pense nisso. O mercado é o maior produtor de bens e serviços. E é por isso que a gente tem que defendê-lo. Tudo que a gente tem aqui, tudo que você usa na internet é produto do mercado. Jamais do Estado. Então, defenda quem produz e quem melhora a sua vida. Não quem piora. O que a gente não pode é justificar isso e adotar políticas coercitivas para que as pessoas adotem valores que você impõe. Deixe as pessoas livres para julgarem subjetivamente o que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Viva a liberdade! Viva! Obrigado.